A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Tá bem? Espero que o Papai do Céu visite a sua casa, visite o seu lar, visite o seu coração, tá? Trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança também de um dia melhor, tá? Que você vença a sua luta, a sua prova, tá certo? Que você nunca perca a fé em Deus, que você sempre acredite, por mais difícil que pareça, por mais que a peleja esteja grande, que a luta esteja grande, que Jesus segure a sua mão, que ele toque a sua mão, que ele toque a mão no seu coração e te dê força e esperança pra você lutar cada vez mais por dias melhores, né? E que no dia do julgamento final você possa receber aí a coroa da vida eterna, né, gente? Até porque nada aqui é nosso. A gente tá aqui de passagem. A nossa moradinha, né? A gente tem de batalhar pra fazer uma morada, mesmo que seja simplesinha, pequenininha, lá em cima no céu. Apesar que lá é tudo grandioso, né? O Papai do Céu dá tudo de abundância. Então vamos lá pra mais uma aula, gente. Eu prometi pra vocês que todas essas, é, todos da apostila, né, teria aula. Então essa aqui é a terceira aula aí da nossa apostila nova, tá bom, gente? A apostila 2023. É a apostila de fevereiro de 2023, tá bom? Quem for encomendar. E ela tem todas as aulas, tá bom? Todas as aulas. Então você compra a apostila e tem todas as aulas aí pra você assistir. Ah, professor, como que eu faço pra assistir as aulas anteriores? Ela já tá lá no meu canal, pintando com alegria. Vai lá, clica no nome vídeo, vai aparecer lá no YouTube vídeos. E aí você vai assistir todas essas belezuras. Vamos lá? Gente, aqui eu já vou fazer uma base, uma base e um essumado. Para essa base eu vou usar a tinta preta, marrom, perdão, tinta marrom, ó, marrom, certo? No sentido, nesse sentido aqui, gente, ó, horizontal. E vou fazer com a base para a nossa, ó. Passo primeiro embaixo do elemento. Quando eu vejo que a tinta vai acabando, eu faço isso, ó. Vou dando uma essumada, ó. vendo? Ó, vou pegar um pouquinho aqui também por trás dele, do elemento. E aí a gente estica. Gente, a apostila é 15 reais. Ah, esqueci de colocar o número para quem quer adquirir. Ó, quem quer adquirir, chama aí no zap, tá? É só zap, tá, gente? Aí não é pix, não, é zap, tá bom? Chama aí, gente, adquira a sua. Tá linda e vem com aula, né? O pessoal quer aprender tecido, então essa é a melhor apostila que tem para você que quer aprender todo tipo de flores. Ó, vamos lá. Passa. E aí, gente, você vem só essumando, ó, assim. Marrom. Estou usando a cor marrom, pincel número 12. Venho aqui, ó, mesma altura ali, você passa aqui, ó, e dá aquela essumada. Ó, ó, para um lado e venha essumando bem, gente. Tá vendo, ó? Gente, é, eu digo sempre nas minhas aulas, e é muito importante, você nunca deixar uma única cor, tá certo? Nunca deixa uma cor única, tá bom? Então, o que é que você pode fazer aqui ainda para melhorar? Você pode pegar outra cor, tá certo? E colocar, fazer um degradê. Nesse caso aqui, eu vou pegar um pouquinho do preto, do preto, ó, esquinha do preto, porque o preto é forte, e venho bem no pé mesmo, gente, do elemento, fazendo aqui uma segunda cor, que se chama aí degradê, né? Porque você está unindo cores. Gente, o valor é 15 reais, tá? Ela vem 16 riscos com 16 aulas. Quando você pedir a apostila, eu já mando lá o link das aulas, tá bom? Todo dia está tendo aula dela aqui, aqui no meu canal. Então, não tem como você perder essas belezuras. Ó, gente, tá aqui o zap, ó, chama qualquer um do zap, tá bom? Esse aqui é o meu zap, esse aqui é a minha sobrinha que atende, mas aí você pode chamar em qualquer um. Pronto, fizemos aí já uma base. Professor, por que essa base? Gente, essa base é para que a nossa, o nosso bule, né? Deixa eu colocar aqui. O nosso bule não fique voando, não fique flutuando, ó. Ficou aqui apoiadinho. Pego agora o pituá, o pituá, vou pegar aqui um azulzinho, um verdinho, que eu quero fazer aí um essumado nela. Vou pegar esse verde, toco o pituá e aí eu venho aqui, ó, fazendo aí um essumado circulando, ó. Vendo? Ó. Olha lá, e vou essumando aí, tá bom? Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Amém, gente! Obrigado! Graças a Deus, viram aí? Eu já tô dando uns passinhos, né, gente? Amanhã, né? Amanhã não, eu fui ontem encomendar a órtese e tô aí na luta, né, gente? Vendendo as apostilas, fiz a apostila para Deus preparar. Gente, é muito caro essas coisas, né? O tratamento também Deus preparou aí vocês. Estou na fase final, né? Já troquei, já tô com o último gesso. Aí ontem fui fazer a órtese, gente, eu achei que era uns 500 reais, né, que é aquela órtese de... Aí eu tô até com encaminhamento ali, gente. Órtese e... Aí esqueci aquela, quem tem pé torto, né, que ela fica assim aberta. Gente, e foi, é... Eu achei que eram uns 500 reais. Aí quando o homem disse o valor, 1.200 reais, eu disse, Senhor Jesus, tem misericórdia. Mas é assim mesmo, pessoal. Mas aí eu tô vendendo a apostila, né? Deus já preparou ontem com o dinheiro das apostilas, com o que o pessoal doou. Consegui 600 reais. Aí já deixei lá de entrada. E aí tô na luta vendendo a apostila, né, fazendo essas aulas para Deus preparar o restante aí da órtese, os outros 600 reais. Eu sei que ele vai preparar. Tá? Porque Deus é misericordioso e ele sabe das nossas lutas, do nosso coração. Né, gente? Obrigado, Ailza. Deus te abençoe, filha. É, deixa eu ver. Que tecido é esse? Gente, esse aqui é a tricoline, tá bom? Tricoline. Foi Deus também que preparou. Eu ganhei da irmã Ide. Tricoline. Ó, pessoal. Professor, é, no fundo, deixa eu colocar aqui. No fundo aqui, eu posso também fazer degradê? Colocar duas cores, três cores? Podem. Por exemplo, aqui eu tô com um azulzinho, ó. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do verdinho. Azul, esquinha do verde. E aí você pode também fazer, ó, com duas cores, gente, ó. Pode fazer degradê, tá? Só não pode você pegar aqui um azul e colocar um vermelho, né? Colocar um verde, colocar um vermelho. Não pode. Mas cores, assim, da mesma paleta, tudo fria, né? Então você pode aí fazer, ó, um degradêzinho aqui, ó, perto das folhinhas. Ó, fica até mais bonito, né, gente? E agora, vamos pegar aqui verde-oliva. Verde-oliva, gente. E sépia. Bom dia, tudo bem com vocês? Estão animados? Um dia abençoado aí pra todos. Tem que ter ânimo, né? Bom ânimo. Mesmo diante da dificuldade, como diz aquele hino, né? Passa na prova dando glória a Deus, que o inimigo fica mais furioso ainda. Ó, gente. Pego aqui verde-oliva. E aí a gente vai preencher aqui as folhinhas que estão por fora. Quero Sinto bater Por quem pode ser Eu sou Jesus, o grande rei Ó, preencho. Preencho normal, tá, gente? Precisa tanto cuidado. Gente, esses riscos é da apostila, tá? Vocês já compraram a nova de dois... Que eu lancei dia dois... Um de fevereiro? Desse dois mil e vinte e três? Se você não comprou, gente, Ela custa quinze reais. Ela vem dezesseis riscos. E todos os riscos Têm a videoaula. Tá? Então, você bem dizer, vai tá comprando um curso, né? Por apenas quinze reais. Tá? Esse aqui é o Zap, ó. Chama aí no Zap, gente. Vai adquirir essa apostila, você vai amar. As aulas já tá lá no meu canal no YouTube. Hoje, mais uma aula, que é essa aqui, também tem esse gráfico na apostila. Tem aula de orquídea, gente. Tem papoula, tem rosas. Tem rosas para toalha. Tem tudo nessa apostila. É uma verdadeira belezura. Gente, e aqui nessa folhinha, eu vou pegar a sépia Para fazer o degradê, né? Fazer a segunda tonalidade nela. Que eu quero ela um pouquinho queimada. Ó. Pouquinho do sépia. E aí, a gente vem, ó. Você vai vir, ó. No biquinho aqui. Fazendo aqui o zigue-zaguezinho dela. Jogando o excesso para dentro. E você pega de dentro dela. E joga para fora um pouquinho do sépia, tá bom? Pincel pequeno, né? Área menor. Então, você pega aí um pincel menor. Ó. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. És minha poção. És meu... Gente, vocês viram o meu pé como está ficando lindo? Viram aí? Sete meses de luta, né, gente? Mas aí é... A gente tem de perseverar na fé, né, pessoal? Sete meses. Sete meses. Esperei 33 anos por essa vitória de Deus, né? Sem desistir. Acreditando. E olha aí. Até às vezes eu me emociono, né, gente? Porque eu nunca esperei de ter o pé normal, de poder usar um sapato. De ter uma vida social normal, né, gente? E... Mas Deus, né? A promessa de Deus na nossa vida não tem uma data, uma hora exata, né? É no tempo dele. Então, no tempo dele, ele me contemplou com essa vitória, com essa bênção. Sem nenhum real eu não tinha. Pra falar a verdade, né? Primeiramente, Deus. Segundo vocês aí, que Deus tocou no coração, que eu sei que foi Deus. E doaram. Doaram bastante dinheiro, gente. Estão doando ainda. Estão me ajudando com aluguel, com alimentação. Porque eu ainda estou em Brasília. Estão comprando as minhas apostilas, né? Então, foram vocês e Deus, né? Eu sei que foi Deus que tocou vocês. Que abençoou vocês para estarem me ajudando, estar doando. Porque eu vim aqui pra Brasília. Nem o do aluguel eu não tinha, né? E Deus foi preparando tudo. E eu consegui fazer uma cirurgia caríssima, né? Quinze mil reais de médico. Eu consegui fazer, pagar o hospital. Ainda teve algumas coisinhas, gente. Mas é tudo no tempo de Deus. Eu sei que ele vai preparar. Até que ele não prepara nada pela metade, né, gente? As coisas de Deus é tudo completa. E foi uma vitória muito grande, gente. Um testemunho muito grande mesmo. Preparou aluguel. Preparou alimentação. Então, gente, acredita em Deus. Tenha fé. Independente do tamanho da sua prova. Não existe prova grande ou menor para Deus, tá? Pra gente, tem um tamanho da dificuldade. Mas para Deus, gente, não existe prova grande. Tá bom? Vamos lá? Terminar, ó. Pega aqui um pouquinho do branco. E aí a gente vem, gente. Fechando aqui esse lado, ó. Ó. Ó, fecho aqui. E o desejo, Senhor. Ó. E você abre aqui um pouquinho no meio também. Um pouquinho do branquinho. Ali no meio. Gente, o meu branco tá muito pastoso. Eu vou pegar aqui o outro. Eu tô sem branco. Tenho de comprar um branquinho. Bom dia. Tudo bom? Ó. Vou pegar aqui o branquinho. Um pouquinho no meio, tá, gente? Um pouquinho pra não tirar a vida da folhinha. E aí você vem aqui do outro lado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Já, já eu vou também ali embaixo, tá, gente? Na fisioterapeuta. É que ele passou dez fisioterapia. Pra que eu possa voltar a andar, né? Que eu tô andando a pulso. Andando não, né? Pisando só um pouquinho. Não tô andando ainda. Tenho de chamar no zap, tá, pessoal? Para comprar as minhas apostilas. Você chama no zap. Você recebe ela na hora, tá bom? Por e-mail ou pelo zap. Ou pelo zap. Já vai no tamanho exato. Amém, irmã? Tudo bom com a irmã? Ora a Deus aí por nós. Ó, gente. Aí a solhinha. A solhinha pequena, né? Eu não gosto de pintura pequena, gente. Pequena dá mais trabalho. Ó, aqui. Cafézinho com pintura hoje, né, gente? Ó. Terminamos as solhinhas. Vamos agora para o bule. Porque o bule tá por baixo da rosa. Gente, presta atenção. Eu vou deixar aqui o zap. Quem quiser adquirir essa apostila. Tá? Deixa eu puxar aqui a tábua mais pra cá um pouquinho. Ó, colocar aqui em cima. Deixa eu ver. Colocar aqui. Acho que dá pra ver aqui, ó. Ó, o zap tá aqui. Gente, vamos lá. Porque é muito importante essa parte. É... Você tem de focar muito que ela é redonda. Então, aí tem o quê? Volumetria. Já pega um pituar número 4 ou número 8. Tá bom? Pega aí um pituar para que você possa dar esse volume. Depois a gente faz essas partes aqui. Tá certo? Vamos... Eu vou pintar ela aqui. Deixa eu ver uma cor laranja. Vamos pintar laranja. Então, eu tenho de pegar uma cor mais clara que o laranja para já ir dando aqui esse volume. Ó. Então, eu pego aqui o salmão. Salmão. Abro a tampa dele. E já vou abrir o laranja. Tá bom? Ó. Já vou abrir aqui a tampa dele. Tá certo? Vou fazer ela um pouquinho envelhecida. Depois a gente envelhece ela um pouco. Pego aqui, ó. Salmão. Vou circular. Se ela é arredondada, né? Então, você vem já dando aqui, ó. Um arredondamento. E essumando, gente. Ó. Essuma com força. Pressiona. Tá? E vai circulando. Apagando a marcação da tinta aqui. Pego mais um pouquinho. Ó. Circulo. E... Olha lá. E vai apagando. De imediato, antes que essa tinta seque... Gente, pincel eu não tenho, tá? A postila é 15 reais. Tá bom? Preço bem acessível para que todo mundo possa comprar. Vou agora já pegar aqui o laranja e eu venho agora fazendo o encaixe. Por isso que eu essumei, ó. Já venho aqui fazendo o encaixe. Olha lá. Vai circulando. Você vem circulando. E apagando a marcação também do laranja, tá? Não pode ficar marcação de tinta. Você percebe que ela já vai ficando arredondada. Não é isso? O pessoal me pede muito. O professor ensina bule. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Entenderam, gente? A importância da cor clara. Deixa eu explicar mais direitinho aí para você, né? Que eu quero que você aprenda mesmo. Gente, quando você coloca uma cor clara demais embaixo, que você vai com a cor sobrepondo com uma cor escura, a cor escura, ela não consegue apagar a cor clara. Porque a luz joga para cima. A sombra deixa baixo. Entenderam? Então, por isso que ficou aqui esse efeito arredondado. Depois a gente vai dar mais uma limpada. Tampa o meu laranja. E aí eu já vou pegar uma segunda tonalidade. Eu vou pegar aqui o caramelo. Para ir escurecendo. Ou você pode já ir, ó. Para uma cor mais tostada, por exemplo. O marrom. Você pode ir aí com marrom. Com cerâmica. Com caramelo, né? Eu estou indo aqui com caramelo. E depois eu ainda vou dar uma envelhecida. Ensinar vocês. Envelhecer algum alumínio. Alguma coisa assim, ó. Pego aqui o caramelo. E também vou unindo, gente, ó. Fazendo esse degradê de várias cores. Porém, todas as cores tem de casar uma com a outra, ó. Vou encaixando ela. E seguindo o formato do elemento. Tá? Segue aí o formato do elemento, ó. Segue. Formato. Estou com o pituar. Tá bom, gente? Pega um pituar menor. E aí eu venho limpando, ó. Certo? Vou limpar aqui o pincel. O pituar, ó. Limpa ele, ó. Se você achar que ficou algum... Aí você olha. Se você ver que ficou alguma marcaçãozinha, limpa ele. E aí você vem varrer, ó. Olha aí. Estão gostando, gente, da aula? Estão aprendendo mais um pouquinho? Vamos lá. Pego aqui o caramelo, ó. Você pode ir com o pincel normal agora. Também já pra ir dando um acabamento. Ó. Professor, mas o senhor falou que iria envelhecer. O senhor não tá envelhecendo aí. Cola permanente, gente. Tem de ter cola... Essa aqui, ó. A minha tá bem velhinha. Cola permanente, ó. O nome permanente. Tá bom? Passa na tábua. Espera secar. Para poder pintar. Gente, só pra mim não esquecer. Uma novidade para vocês. Toda semana, aqui na minha página. E lá no meu canal, Pintando com Alegria. Vai ter aula de pintura em tela. Toda semana, uma aula de pintura em tela. Pra você aprender a pintar tela também. Do nada. Do zero. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Tampo aqui as cores. E vamos envelhecer. Gente, pra você... Quando você quiser envelhecer, assim, um metal, um ferro, uma coisa. Você recorre à cor sépia. Tá bom? Professor, mas sépia em cima do laranja? É, gente. Ela é uma tinta que envelhece, ó. Que deixa com um aspecto, ó. Bem velho mesmo. Vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Ó. Ela vai deixando um aspecto bem envelhecido. Ó. Aprenda e vai limpando. Olha aí como ficou envelhecido, gente. Aprenderam esse truque? Então, cada dia que eu puder aqui, eu vou estar ensinando um truquezinho para vocês. Ó. Coloca aqui. Fazer uma sombra, né? Embaixo dos elementos. Ó. E aí, a gente, dá aquela essumada. Obrigado, gente. Deus abençoe, pessoal. Ó, aquela envelhecida. Viram aí, gente? Como envelhecer também, ó. E você limpa. Pega o pintuá sem tinta. Né? E vai limpando. Olha o volume. O volume continua aí. O nosso volume. Agora, eu vou dar um acabamento com o pincel número 12. Nas beiradas. Pouquinho do sépia na ponta. Não é de lado. Na ponta do pincel. Ó. Tira aqui um pouquinho do excesso no meu dedo. E aí, gente. Você vem aqui, ó. Pouquinho do sépia. E a gente vem dando esse acabamento. Ó. E esse mando também, tá bom? Tá bom? Ó. Por que, professor? Se eu falei sumando? Porque essa linha de marcação, ela não pode existir. Tá bom? Que bom, Eliane. Gostou da apostila, Eliane? Essa é a terceira aula, tá? Dela, da apostila. Ó. Entenderam? Então, fizemos aí o contorno. Apaga um pouquinho, tá? Pra não ficar o contorno marcado. Não pode ficar um contorno marcado demais. Pronto. Fizemos aí essa parte. Agora vamos para a alça. E depois a gente dá aqui um brilho seco. A gente já vai dar aqui um brilho seco. Tá bom? Ó. Quem quiser essa apostila, gente. Tá bom? Chama aí nesse número. Deixa eu tirar daqui. Ai. Isso me atrapalha. Colocar aqui enquanto a gente pinta a alça e o outro lado. Para a alça, gente. Como aqui. Presta atenção. Como essas partes são mais ferrosas, mais grossas. O que é que eu faço, ó. Eu coloco um pouquinho. Eu não vou nem com o laranja. Eu já pulo o laranja, ó. Eu pego a luz pra dar um volume na alça, que é também grossa. Um pouquinho do pincel aqui, ó. Tá, ó. A gente dá aqui uma circulada. Ó. Apaga a marcação. E eu já venho com o caramelo. Tá bom? Porque ela é um pouquinho mais grossa, né? Do que o alumínio. Então, eu já pulo a parte do laranja. E já venho, ó. Para o caramelo. E depois, eu vou para o sépia, ó. Cinto. Cinto. Olha aí. Na parte de baixo, a gente pega um pouquinho do sépia, ó. Vamos aí, envelhecendo o elemento. Sim. Primeiro, se pinta tudo que está por baixo. Olha aqui. Eu vou lhe mostrar um erro, ó. A alça está por cima dessa rosa. Então, o correto é primeiro a rosa para poder a alça. Porque ela ficou aqui por cima. Sempre, na regra da pintura, pinta-se primeiro o que está por baixo. Porque depois você vai ter dificuldade para pintar o que está por baixo. Né, gente? É igual casa, né? Faz primeiro o que está por baixo. E vai subindo até a cobertura da casa. Tá? Está corretíssimo. Ó. Aqui dou uma entradinha. E eu venho aqui com essa sombra. Certo? Olha aí. Fizemos aí a alça. Pega uma isquinha do branco, gente. Isquinha mesmo. Quando eu falo isquinha, é porque é bem uma quantidade mínima, minúscula, de branco. Ó. E aí você vem aqui do outro lado, ó. Separando aqui um pouco. Dando uma leve limpada. Uma leve clareada. Ó. Aqui também, ó. Circulando. Sempre você vai seguir o formato da sua pintura. Olha aí, que lindo. Não. Está errado, tá, Gilmara? Não pode, não. Tá? Não pode, de forma alguma, passar o branco em toda a pintura. Porque se você usar muita camada de tinta, vai terminar não pegar as cores. Ou quando lavar, vai sair. Não pode. Aqui a pintura está direta no pano. Não usei branco de forma alguma. Vou usar o branco aqui para dar uma clareada. Tá? Está errado. Essa parte aí, de forma alguma, você pode usar o branco logo por baixo. Seja um tecido muito escuro mesmo. Tá bom? Pode não. Senão ele vai dar volume, né? Como você viu, ó. Quando a gente coloca uma cor clara, o que acontece? Dá volumetria. Ó. Coloquei aqui a cor clara. Ela deu volume. Então, não existe essa regra de usar branco por baixo da pintura. Tá? Qualquer dúvida, pode perguntar aí. Tá bom, Carla? É de vocês. Vamos lá. Pego aqui a cor clara. E aqui também é arredondadozinho. Né? Ó. Aqui é volumoso. Então, tudo que é volumoso, você coloca um pouquinho de luz por baixo, ó. E já vou dar aqui aquela essumada. Ó. Tá vendo que aqui é mais gordinho? E já aqui é mais baixo. Na parte mais baixa, o que é que você vai ter de fazer? O que é que eu tenho de fazer para dizer que isso aqui é um buraco, né? Que é o buraco, que é uma lacuna desse coisa, né? De onde sai aqui a fumaça? Eu tenho de colocar o quê? Sombra. Então, aí eu venho, ó. Com o caramelo. Já venho direto com o caramelo. Não vou usar o laranja. Tá? Porque essas partes são mais ferrosas, né? São mais envelhecidas. Então, eu já venho aqui, ó. Passo na boca também. E vou unindo, gente, ó. Perceba que vai ficando volume. Vai ficando gordinho, né? Não vai ficando aquilo chapado na tábua. Isso é muito importante para você que quer aprender a pintar, né? Que não está satisfeito aí com a sua pintura. Olha lá, ó. Viram? Não ficou gordinho? Tá vendo aí? São truquezinhos de pintura que você tem de aprender, né? É isso aí. Agora, vamos lá. Luz e sombra. Professor, essa parte da chaleira é um pouquinho por baixo. Como que eu faço? Gente, se eu quero dizer... Presta atenção, tá, pessoal? Se eu quero dizer que isso aqui está por baixo dela, eu tenho de pegar o quê? A sombra do sépia, ó. E venho aqui por baixo. Venho aqui também, que aqui é mais baixinho, né? Dá aquela entradinha. Tudo que é baixo, tudo que você quer abaixar, quer dar uma entradinha, você coloca sombra, gente. Tudo. Tudo. Uma regra geral. Ó. Ficou mais baixo e aqui ficou por baixo. Entenderam aí, pessoal? Estão entendendo aí bem? Se não tiver, pergunta. Ó. Tá vendo? E dou aquela limpadinha. Entenderam? E agora, venho aqui, ó. Nessa parte da chaleira, né? E aí, vou pegar essa própria cor aqui, ó. Vou dar uma luz. Ó. Própria cor aqui, para separar da parte de baixo. Olha lá, ó. Dou uma limpada, para não ficar marcado, tá? Dá aquela limpadinha. Para ficar aquilo bem natural. Ó. Ô, Leninha, vai ficar lá no meu canal. Já comprou a apostila, Leninha? Essa aula é da nova apostila de fevereiro, agora, de 2023. Tem 16 riscos e todos os riscos têm aula, tá bom? Você compra a apostila e ganha as 16 aulas, para você aprender bastante aí. Certo? Ela custa 15 reais. Tá? Ó. Isso aqui é o Zap. Gente, compra aí, vai me ajudar muito aí também. Mais do que o que você já me ajuda, vai ajudar bastante aí, né, gente? Nessa reta final do meu tratamento, tá bom? Bom, vamos lá. Profundidade. Venho aqui, ó. Na parte de baixo. Olha lá. Deu profundidade. E na parte de cima, gente? Dona Perpétua, não faz o Pix assim, não, né? Até porque aqui são Zap, tá? Não é Pix, não. Só esse de baixo aqui, que é meu Pix. Mas a senhora tem que chamar no Zap, adicionar o número aí, chamar no WhatsApp, para receber sua apostila, tá? Senão, eu não vou saber quem é que comprou, tá bom? Gente, aqui não é Pix, tá bom? Pix é esse aqui. Alisson é o marido da minha sobrinha, tá bom? Não é Pix. O meu nome é Jairo, tá? Então, não pode fazer o Pix assim. Tem de chamar para eu enviar a apostila. Tá bom? Esse aqui é o meu Pix. Olha o de baixo. Oito, dois. É meu Pix. Vai aparecer o nome Jairo Silva de Souza. Ó, dou aqui uma clareada na pontinha. Pronto. Terminamos ela. Agora, vamos dar à luz, tampar aqui essas tintas e vamos aplicar brilho seco. Que benção, dona Priscila. Ó, tampo aqui, sépia. Tampar as tintas, tá, gente? É porque senão ela resseca. Então, terminou a parte. A gente tem de tampar. Pronto. Agora, vamos dar aqui um brilho seco. Pega o branco. Pincel seco também. Já tá dizendo brilho seco, tá? Deixa a pintura secar bem, ó. Ela já tá quase seca. Pra que você aplique a técnica do brilho seco, ó. Pega aqui um pouquinho de branco. Tá? Na ponta do pincel. Venho aqui, ó. Toco logo no volume. Tá, ó. Olha lá o brilho que já dá. Limpo um pouquinho o pincel. E eu venho, ó. Dá aqui por fora. Deixo a parte do meio. Venho só essumar. Esse brilho seco. Ó. Pontinho no meio. E eu essumei aqui o pincel só com a poeirinha, gente. Olha que brilho linda. É. Dois zap. Qualquer um desses é zap. Pode chamar em qualquer um dos dois. Pouquinho do brilho seco. Pouquinho de branco. Venho aqui. Toco no ponto onde eu quero deixar aquele ponto de luz. Gente, deixa eu explicar um pouquinho desse ponto de luz. Desculpa estar conversando tanto. Mas é porque eu tenho que esclarecer. Ó. Olha aqui pra essa tinta. Tá vendo esse ponto de brilho aqui branquinho, ó? Então é isso que tem nos elementos. Eu tô fazendo esse pontinho de brilho, ó. E aqui eu venho, ó. Dou aquela limpadinha. Ó que lindo. Gostaram? Pronto. Feito isso. Rosas. Tira o papel daqui. Tirar o papel daí. Acho que todo mundo já anotou aí, né, gente? Quem quiser tá aqui embaixo, ó. Vamos para essas rosas. Pegou... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos para a folhinha, né, gente? Tem uma folhinha ali. Vamos fazer logo ela que ela tá por baixo. Verde oliva. Mesmo processo. Um pouquinho do sépia. Um pouquinho do sépia, ó. De um lado. Volto aqui com o sépia do outro. E aí eu dou uma clareada com o branco. Para a gente ir para a rosa. Chego aqui no meio. Puxo aqui para a lateral. Tá vendo? Isso. 8, 2. É o DDD do de baixo, tá? 8, 8, 2. O de cima é 64 mesmo. Vamos agora para a rosinha. Pego aqui o pituar. Vou pegar aqui, ó. Fúsquia. Amém, pessoal. Deus abençoe. Ó. Fúsquia. Pituar. E eu vou preencher ela toda. Como é uma rosa pequenininha, né? A gente pode preencher ela toda. Ó. Como a gente já fez a parte de cima, acaba às vezes borrando. Por isso que tem que fazer tudo o que tá por baixo. Pego aqui um pouquinho do berinjela para a sombra. E vou fazer aqui a boca dela, ó. Boca. Jogo o excesso para cima. Um pouquinho dessa sombra, eu vou fazer aqui no meio, ó. Abaixo aqui, ó. Para um lado. Para o outro. Tá vendo? Só um pouquinho de sombra, ó. E agora, eu vou puxar essas pétalas. Rosa ciclame, eu vou pegar. Tá bom? Rosinha ciclame. Eu vou puxar com ele. Ó. Ele é mais claro, então dá pra puxar. Se a cor for mais clara que a base, ela dá pra puxar, gente, ó. Pego aqui pela boca. Uma. Jogo para dentro. Aí eu vou do outro lado, puxo uma pétala também, ó. Uma. E jogo para baixo o excesso. Tinta na ponta do pincel. Eu faço aqui a volta. Jogo para baixo. Limpo o excesso. Puxo aqui. Jogo o excesso. Olha que linda. Tintinha branca na ponta. Eu venho aqui fazer agora essa volta, ó. E aí, você vai limpar o excesso fazendo aqui o copo, ó. Fazendo aqui esse copo. E continua puxando aí uma pétala de cada lado, gente, ó. Puxei aqui uma. Jogo o excesso para baixo. Continuo. Olha aí. Tá vendo? A nossa rosa. Vou tampar essa tinta. A outra eu já vou fazer aí com outra cor. Deixa eu pegar aqui rosa, escoda. Vou com esse aqui, ó. Vermelho carmin. Vermelho carmin. Pituar. Eu gosto muito de preencher com pituar, gente. Pituar. Vermelho carmin. Você pode fazer uma amarela, gente. Aqui fica lindo também você botar uma amarela, tá? Para dar uma... Ó, vamos fazer uma amarela. Deixa eu tirar esse carmin. Porque o amarelo vai dar uma luz aí. Uma iluminada boa. Deixa eu limpar aqui o pincel. Pegar aqui um amarelo forte. Oba, que bom, gente. Obrigado aí quem está comprando essa nova apostila. Está assistindo a aula, né, gente? E aí, compra a apostila e acompanha as aulas. Todos os riscos de apostila têm aula. 16 risco, mais aula, apenas 15 reais. Ó. Amarelo, gema ou canário. Gema ou canário. E eu já passo aqui nessa belezura toda. Gema ou cadmium, gente. Perdão. Esse é o amarelo cadmium, tá bom? Amarelo cadmium. Peguei o cadmium. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. Do siena natural. Siena natural. Fazer aí a sombra. Ó. Aqui no meio. Pego aqui embaixo também, ó. Embaixo do copo. Dou uma jogada para um lado, para o outro. Tá bom? Se você quiser uma sombra no amarelo mais escura, você pode pegar um pouquinho do marrom. Cadê aqui o marrom que estava aqui? Ó. Esquinha do marrom. Caso queira, tá? Senão você vai só com o siena. Um pouquinho do marrom. Olha aí. E aí, você vem com o amarelo canário. Tinta na ponta do pincel. E aí, você vem, ó. Para um lado. Tinta para o outro. Faz a parte do meio. Colocar mais um aqui. Essa parte aqui, ó. Do copo. E aí, você pega esse excesso. E passa aqui, ó. Para fazer o copo. Vendo a tinta na ponta do pincel. Continua puxando. Tisquinha na ponta. Ó, pega aqui um pouquinho do amarelo mesmo, do próprio amarelo, ó. Ó, pega esse canário, vou fazer aqui com o canário, gente. Essas dois botões. Gente, e aí, estão gostando dessa... Tirar aqui, tá? O pessoal já sabe aí usar pra comprar a postila. Deixa eu colocar aqui assim, quem quiser. Eita, caiu. Tira aqui. Vamos lá, terminar aqui, tá, pessoal? Finalizar. No amarelo, eu vou colocar cor branco. Opa, é branquinho. Um pouquinho de branquinho, um pouquinho de preto, um pouquinho de verde pântano. Qualquer cozinha, você pode colocar aí na pontinha dela aqui, ó. Na boca dela. E puxar aí os galhinhos com verde oliva. Gostaram da aula? Como eu disse a vocês, todos os riscos da postila, gente, vai ter aula, tá? Essa é a terceira aula. Aula número dois. Tintinha na ponta, eu só vou aqui. Circular. E correr pra fisioterapia, que eu tô... É dez horas. A físio. Dez da manhã, tá? Olha aí, gente. Gostaram da aula? Ó, isquinha do branquinho. Pega aqui um pouquinho do branquinho, ó. Eu vou dar aqui, ó. Umas batidinhas na ponta. Só pra dar um pouquinho de luz. Olha aí. Tá aí, gente, a nossa aula. Mais uma aula aí abençoada para vocês. Gostaram? Obrigado, pessoal. Deus abençoe, dona Béronice. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tô um pouquinho cansado, gente. A aula vai um pouquinho grande. Eu tô evitando, assim, aula grande, assim. Mas aí eu tenho que fazer todas as aulas da postila, como prometido a vocês. Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês também, quem quiser aí adquirir a postila, não vai se arrepender, gente. A postila é linda. Vai ter todas as aulas. Tá bom? Muito obrigado. E ora a Deus por mim, tá? Deus abençoe a todos.